EXPLOSION GAMES EXPLOSION GAMES Aqui vocês encontram jogos necessários para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantir qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. Aproveita. Cante, bacana. E aí, molecada, beleza? Icewolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Dust novamente com vocês, molecada. E é o seguinte, estamos aqui para mais uma localização do Shur. Só que estamos aqui na Torre Antiga e não tem quase ninguém aqui, tem muito pouca gente. E ele não está aqui, não. Ele está lá no Recife, então bora lá ver onde que ele está lá. Porque aqui, coitado, não tem mais nada para fazer aqui, velho. Meu Deus. Eu já volto de lá. E aí, molecada, voltamos. Estamos aqui no Recife. Igual morumbundo aqui, morimbundo, sei lá. Enfim. Vamos aqui mais uma localização do Shur. Eu fiz só uma brincadeira no começo aí, para mostrar a Torre Antiga aqui. O pessoal já não fica muito lá, mas tem algumas coisinhas assim para fazer lá ainda. Tem as facções antigas, enfim. Tem bastante coisa lá ainda, beleza? E eu acho que o Shur vai ficar alternando entre aqui e lá. Mas essa semana, que é a primeira, após a sair daqui da DLC, ele está lá, beleza? Ele está aqui, né? Não está lá. Então, aqui, como vocês estão vendo, a localização que eu estou vindo aqui. Acho que eu dei um rolezinho à toa ali, mas tudo bem. Vamos virar aqui. Mas deixa eu colocar o microfone mais perto de mim aqui, né? Que está muito longe. Eu estou aqui meio de lado. Sabe como é que é, né? Sabe como é, né? Então, a gente nasceu ali em cima. Se eu descer essa escadinha aqui. Eu dei uma volta, sei lá por quê. Está aqui, beleza? Estou ali. Desce aqui. Aí vocês vão descer aqui e vão virar à direita. Está aqui. Essa porta, normalmente, ela fica fechada. Só que o Shur veio e ela abriu, beleza? Apreendentemente, essa aqui também abre, ó. Ela está meio azulzinha aí, só que não está aberta. Agora, provavelmente, vai ser uma localização do Shur diferente também, beleza? Então, estamos aqui na primeira localização do Shur, no Arrecife, beleza? Vamos ver aqui o que ele vê que ele trouxe para a gente. Ou para nós. Sem plano B, é a luva aqui de Titã, beleza? Então, vamos ver aqui. Aumenta a duração da barreira de força. Aumenta a velocidade da corpo a corpo. E aumenta a velocidade de recarga de todas as armas especiais. Cara, como demora mais o escudo, é bem boa também para estar usando aí de Titã. Caso vocês não tenham nenhuma que seja aí de... Que seja aí exótica sem ser essa. Porque a outra, aquela que tem um monte de... Eu não lembro agora qual que é a outra... O nome da outra de Titã, mas ela é muito boa. É melhor que essa daqui, para falar a verdade para vocês, do que essa. Melhor usar a outra. Mas ela já vem aqui... Bom, ela vem com 36 de luz só. Mas que ela já vem com 42. Vai ter que usar provavelmente luz éter nela, beleza? Máquina de dança radiante está aqui. Essa perninha aqui de caçador. Que aqui você... Esse momento é mais rápido ao mirar com a sua arma. E aumenta a quantidade de munição da arma pesada que você pode carregar. Cara, é tipo assim. Essa perna é boa e é ruim ao mesmo tempo. Aumentar quando você está mirando. A sua agilidade é interessante. Porque é como se fosse um estoque aí, vamos dizer assim, do Black Ops 2. Vamos dizer assim. Ou um... Um stalker aí do Modern of War 3. Com a FD comparando aqui. Que você se movimenta um pouco mais rápido. O Crisol, ela é um pouco viável. É bom jogar com... Para se movimentar mais. Principalmente para as laterais. É muito importante. Mas, embora eu ache que tenha muito mais equipamento de caçador melhor que essa daqui. E eu tinha me enganado. Eu falei que era 36, né? 42 ali mesmo. Essa minha luz é 36 inicial. Só que ela chega até 42. Sim. Então, já os equipamentos novos. Aí você pode estar trocando aí pelos seus. Então, desmonta o seu e pega esse daqui. Que é a mais viável. O próprio fragmento exótico que vai dropar a sua exótica se eu upa ela. É bem interessante também. Para trocar a lesteira Ignia. Cara, esse é um dos melhores torços aqui de arcano. Porque, na verdade, todos os equipamentos do jogo, eles são bons, cara. Todos. Serve para alguma coisa. Serve para alguma parte do jogo. Alguma coisa que vocês estão fazendo. Só que não para a mesma coisa. Tipo assim, você tem que ter vários. Para você ir mesclando esse personagem com vários equipamentos. E trocando aí. Para melhorar seu desempenho. Dependendo do que você for fazer. Ganha uma granada de fusão adicional. Cara, aumenta a quantidade de arma que você pode carregar. E aumenta a quantidade de arma de fusão que você pode carregar. Cara, é muito bom esse peito que você pode jogar aqui com andarilho e ter duas granadas. É isso mesmo. Sem precisar usar aí a habilidade do arcano. Que tem uma, se eu não me engano, que você fica com dois mili, cara. Fica com dois mili também. Mano, é muito bom esse torso. É bem interessante que vocês pegarem também. Como eu falei, não tem item ruim. É só depende do que você for fazer. Depende muito do que você vai usar e para que você vai usar. A arma que ele trouxe foi a última palavra de estar upada aqui já. Para a 365, não vai precisar fragmento exótico para upar ela. E ela é uma arma muito boa para o crisol. Para o PvE, eu não curti muito jogar com ela. A minha não está toda upada. Eu não jogo muito com ela assim. Só que no crisol, no PvP, ela é muito boa. Eu indico muito essa arminha, que é muito daorinha também. Beleza? Aqui ele trouxe fragmento exótico. Você troca aqui por moeda estranha. E em grama, ele trouxe de capacete. Se vocês tiverem bastante luz e quiserem arriscar, vocês tiverem como pegar os capacetes da nova DLC aqui. Usando isso daqui, tá? Vocês conseguem pegar sim por aqui. Só que vocês vão ter que gastar aí os fragmentos de luz para fazer isso. Isso aqui é uma emoção pesada. Vai precisar muito. Comprem em municípios que vocês não tiverem. Deixa no estoque aí, que é muito necessário também. Beleza? Bom, eu só esqueci de mandar um salve aqui no vídeo de ontem. Eu fiz com o Popeno também, o Escolas. Acho que foi de ontem que eu postei. E eu não mandei o salve para ele no vídeo. Acabei esquecendo, cara. Porque ele estava fazendo com ele, eu e o Medeiros e ele. E ele acabou caindo a conexão dele. Ele ficou offline. E ele só pediu. Mano, mano, um salve para mim no vídeo. Como se você fizer, que a gente estava fazendo junto. Eu falei, claro, com certeza. E ele está junto com a gente aí, jogando direto. Se não me engano, ele está até comigo aqui na pare. Se não me engano. Cadê? Vamos voltar aqui. Acho que ele está aqui comigo. Acho eu... Não, ele já saiu. Está aqui o Gragorn e o Frisote aqui comigo. Ele estava aqui comigo e também acabou saindo. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Um salve aí para o Popeno. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da análise. O Churta é um novo lugar. Está aqui no Arrecife. Aqui no cantinho, do lado direito do mapa do Arrecife. E depois que a gente respawna. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui no like, no like, no like, no like, no like, no like. Inclusive, se inscreva no canal, molecada. Valeu, falou e fui!